Chegamos no ponto da temporada onde o primeiro turno se encerra e algumas coisas precisam mudar, serem ajustadas e, claro, cobranças precisam ser feitas. Iniciando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto, bora lá para mais um resumão de informações e opiniões por aqui no canal SBTV. E antes de qualquer coisa, peço seu apoio rumo aos 75 mil inscritos. Seria muito bacana ter você, que ainda não faz parte da família da comunidade SBTV como um novo integrante. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ative todas as notificações para receber todas as novidades e, claro, deixe o like antecipadamente para redirecionar esse conteúdo a mais torcedores tricolores. Na tela para vocês, a tabela do Campeonato Brasileiro, a tabela, meu irmão, a tabela! E o Bahia sétimo colocado. Veja aqui na tabela do GE as bolinhas verdes, amarelas e cinzas, representando empate, triunfo e derrota. E aqui o Bahia, dos times que está na parte de cima, é o time com mais derrotas nos últimos confrontos, que enfrenta a maior oscilação. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas, um empate e um triunfo. E, naturalmente, é essa sequência que poderia colocar o Bahia lá em cima. Tem colocado o Bahia na parte de baixo, nessa briga aí, pelos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e pelo G6. Afinal, o Bahia é ultrapassado por Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza nessa corrida, pela briga entre os líderes da competição. Infelizmente, não estamos lá em cima mais, né? Estamos, claro, entre os sete primeiros. As coisas podem voltar a fluir no próximo jogo contra o Inter. Mas o Bahia precisa melhorar. Atitudes precisam ser tomadas. O Bahia precisa variar o seu modelo de jogo. Precisa também variar o seu plantel. Contratações precisam chegar. O Lúcio Rodrigues deve ser anunciado. Mas o ponto principal é que algumas coisas podem ser modificadas. O Bahia pode entregar mais. E, por isso, a nossa cobrança. Já que, em outros momentos, pensávamos, de certa forma, empolgados em um título. Em um momento onde a gente brigaria ali até o final, entre os quatro primeiros. E o Bahia, claro, enfrentando a oscilação, naturalmente, assim como qualquer outra equipe, passa, talvez, por uma oscilação que poderia ser melhor com o Tornada. O Tricolor de Aço irá enfrentar a equipe do Internacional no próximo sábado, às oito horas da noite, na Série A do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova. Pontos positivos de ontem. Talvez os principais destaques sejam a fluidez e, claro, a vontade da base. Juan Pablo e Thiago entraram no segundo tempo e participaram bem do jogo até. O Thiago deu a pré-assistência, praticamente, né? Cruzamento onde o Ratão finaliza na trave e ela volta para o Gianluca. Mas ele participa, de certa forma, do lance do gol. Entra ali, faltando pouquíssimo tempo, é verdade. E com a certa demora para modificar do técnico Sene, eu acho que as coisas podem voltar a fluir, sim, contra o Inter. Resta saber se o Sene vai utilizar o que tem de melhor. E, na minha opinião, esse aqui seria o time ideal. Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Vitor Hugo ou Marcos Vitor, Iago Bordutti, Caio Alexandre, Tassiano, Everton Ribeiro, Cauli, Juba e Everaldo. Desfalques aí de Cuesta, Jean-Lucas, Rezende, muito provavelmente Biel e Ademir não devem atuar nesse confronto. Também são desfalques em relação a esse confronto, além do zagueiro Canu. Então, a gente fica na expectativa de que o Bahia possa contornar esta situação. Bora conferir o que disse o Márcio Martins em relação a este confronto contra a equipe do Atlético-Urniense. Empate praticamente no último minuto daquela confusão toda na 19ª rodada. Fechamento de turno para o Bahia. Muita confusão nesse final de jogo. Uma arbitragem atrapalhada. Coloquem aí na conta do árbitro essa confusão aí. E o torcedor do Bahia teve um lance que ele poderia ter dado a vantagem, não deu, poderia ter sido o gol do Ratão. Marlos registrou em cima e Dito confirmou. E agora, nesse finalzinho aí, ele se atrapalhou. Não pelo tempo somente não, gente. É porque tinha mais um minuto ali. Mas demorou demais. Então, o árbitro deu uma mãozinha assim, mas que fique registrado, que fique registrado o torcedor do Bahia. Disseram, ah, isso vai ficar, isso vai prejudicar o Bahia. Isso vai prejudicar o Bahia. Está aí, portanto, aqui no fogo cruzado. Importante é que esse jogo, olha, o Bahia comemora esse empate como se fosse três pontos, viu? Porque 1x0 estava na noite. Estava lá pronto para 1x0 se concretizar. E no finalzinho, 53, não é isso? 53, Jean-Lucas. Mas o Nilson, Jean-Lucas tomou o cartão amarelo, não estava pendurado não, né? Estava pendurado. Está fora do jogo sábado. Jean-Lucas também. Também. Jean-Lucas, Quest e Resende. Jean-Lucas também, né? Ih, nossa senhora. Ele começou a perder jogador. Mesmo com empate, sabe, o jogo estava perdido, mas valeu o ponto. Esse ponto pode fazer diferença lá na frente. Mas a torcida está muito revoltada, hein? Rogério Senna está aqui. Todo mundo dizendo, fora Senna, fora Senna. Calma, torcedor. Calma, não tem fora nada, hein? Não é que não seja a favor contra o Adilson. Não vai sair nada, está perdendo tempo. Está gastando lábio, gastando teclado. Então, torcedor está comigo. Deixa eu atender o telefone. Deixa eu atender aqui essa ligação. Espera aí. Espera aí, deixa eu atender aqui, viu? Alô? Quem é? Leila. Ah, Leila. Leila. Ah, ela está... Não, não, tudo bem. Deixa para a janela. Está satisfeita porque não levou caulim. Está me dizendo aqui, ó. Graças a Deus, não levou caulim. Eu não trouxe caulim. Leila Pereira me ligou aqui agora. Ó. Diga aí. Eu disse, graças a Deus, não tenho trazido caulim. Caiu, hein? É outra. Eu nunca vi isso. O Nilson, quem é esse aí que está jogando com o nome de caulim? Pode olhar aí. Tem outro cara atrás. Quem é esse aí que está jogando com o nome de caulim? Desaprendeu, né, Márcio? Ah, total. Aquela bola que ele recebeu ali na direita, no ano passado, ele ia bater do gol. Valeu o gol. Eu acho que tem muitas pessoas que passam do ponto com o Caulio Oliveira em relação a algumas críticas. Por mais que os números em relação a comparações não sejam abaixo, as atuações, as performances de Caulio Oliveira em campo realmente estão abaixo. É claro que a gente pode comparar com o ano passado em um cenário totalmente diferente em relação ao plantel e ambiente do Bahia, mas o Caulio, que nos encantou, que encantou o país, realmente tem deixado a desejar. E talvez o pensamento em colocá-lo no banco seja uma alternativa plausível. Eu confesso que relutei com essa possibilidade. gosto muito do Caulio Oliveira. É um cara que foi o pilar para que o Bahia ficasse na Série A no ano passado. Mas, realmente, talvez o Senne precise pensar, precise considerar a modificar esse esquema para o Caulio atuar um pouco mais solto, claro. Eu acho que voltar a ser aquele cara intenso, o cara que volta para marcar, um cara que participa da construção, que finaliza jogadas, que dá assistência, porque o Caulio está assumido, gente. Errou muitos passos ontem. Eu acho que aquele gol que ele perdeu na finalzinha da partida também poderia ter sido feito e não deveria ter feito aquele corte a mais. Confesso que fico na expectativa de que essas mudanças aconteçam. Não é possível que não estou observando que essas modificações precisam acontecer. Concordo com o Márcio Martins em ponto. Acho que ele brinca até para poder quebrar o gelo em relação ao momento no ruim do Bahia. Acho que está correto nessa análise. Lembrar vocês que esse conteúdo é um oferecimento da 1xbet, casa de apostas global, parceira de Barcelona e de outros diversos players pelo planeta Terra. Utilizando o código SBTVOficial, você receberá um bônus de 100% de aproveitamento aqui no site e um bônus de até R$ 1.560,00 no seu depósito. E pessoal, é sempre bom lembrar, utilize uma grana nas apostas esportivas que não fará falta no seu orçamento. É para você apostar, jogar com responsabilidade. Temos jogos passando, jogos chegando, e aí o Campeonato Brasileiro também no final de semana é uma alternativa para que você possa fazer a sua fezinha na 1xbet. O link está na descrição e também no comentário fixado deste conteúdo para você. Para encerrar o conteúdo, Fabrício Romano, ontem, antes do jogo, colocou aí, confirmando, que o Luciano Rodrigues iria assinar no dia de ontem um novo contrato como jogador do Bahia e depois de estar perto do Rirona, ele ainda está ingressando ao City Football Group por 11 milhões de dólares com 70% dos direitos econômicos. Negócio fechado pelo diretor Cadu Santoro, pelos agentes Paulo Pitombeira e Maurício Machado do atleta. E a tendência que ele seja anunciado no dia de hoje ou amanhã deve estar no BID antes das 19 horas da sexta-feira para que ele possa ser relacionado contra a equipe do Internacional. Acho que ele pode ser relacionado, por mais que seja muito princípio de relação ao tempo, acho que ele está bem fisicamente falando. Claro que tem treino, que tem adaptação e tudo mais, só que pelo nosso cenário atual talvez seja o ideal ele já atuar contra o Inter ou contra o Botafogo. Ficamos aqui aguardando esses desdobramentos. Esse foi o conteúdo, se você curtiu, inscreva-se no canal ECBTV, deixa o like se curtiu o conteúdo, inscreva-se caso ainda não seja inscrito, ative as notificações e comente sua opinião no campo dos comentários em relação aos tópicos abordados. Um abraço a vocês, um bom dia, um bom final de semana. Até a próxima e bora, Bahia!